Vamos iniciar a semana com notícia boa, convidando você para vir aqui verificar sua vaga de emprego, vir aqui para uma colocação no mercado de trabalho. Essa semana nós estamos com uma novidade na área da construção civil. Estamos precisando de pedreiro, servente de obras, pintor de alvenaria, pintor de altura e pintor de chão. A empresa vai estar aqui na quinta-feira fazendo as entrevistas para a contratação imediata. Então venha, traga o seu currículo, fale com a nossa equipe, tire suas dúvidas, para que você seja colocado aí, você que tem experiência na área da construção civil, venha para a nossa agência, nós estamos precisando dessas vagas com urgência. Então pode vir aqui, chega ali na recepção, converse com a nossa equipe, deixe o seu currículo, faça o seu agendamento, você que tem a disponibilidade de fazer o agendamento, através do nosso site www.justica.pr.gov.br. O site abre diariamente entre 8h30 e 9h. Você pode entrar e fazer o seu agendamento, você vai ser atendido no seu horário e dia marcado. Mas traga o seu currículo, venha para cá. Estamos também com vaga de urgência, contratação imediata na área de mercado, repositor, operador de caixa, repositor de hortifrute. Então não fique de fora, estamos caminhando para o final do ano. Agora é a hora da sua colocação no mercado de trabalho. Tchau.